É, hoje tá mais imediato, né? Muito mais. E o trabalho, esse trabalho que ele faz é muito perigoso. É um perigoso, você viu o cara na gringa lá, tomou um tiro na... Exato, é muito perigoso, cara. Eu tento tomar algumas precauções, assim, é óbvio que o cara nunca sabe quem tá abordando, né? O dia do cara, sei lá, o cara tomou um H e o cara tá num dia ruim. Aí, às vezes, uma coisa besta pode dar... Fica nervoso, pode dar uma merda. Pode dar uma merda, eu já passei por umas situações... É mesmo, digo, do cara ficar bravo. Uma vez foi... A pior que eu passei foi em Cabrobó, interior de Pernambuco. É bem panquilo, eu nem sabia. É conhecido como polígono da maconha, não sei o quê. Fui gravar lá e não tinha a mínima ideia. Até o padre anda muito doido, o Gabriel. É doideira, Cabrobó, eu não sabia. Você vai fazer o quê lá? Mas não. Era uma pegadinha, tipo, eu vim... Tinha uma senhora na praça, tá até no canal esse vídeo. Aí eu disse, vamos fazer com ela e tal ali, acho que a senhora vai ser de boa. Aí era uma pegadinha que eu disse que vou fazer uma oração pra pessoa, que eu sou do igreja, não sei o quê, que é a Igreja Machado 98. Aí quando eu pergunto se a pessoa aceita, eu começo a rezar e eu faço uma oração, tipo, o Senhor Machado 98. Aí, sei lá, abençoe José para o reino das trevas. Aí a pessoa fica, tipo, sai, 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 sai e tal. Aí nisso, fazendo isso, sai, sai, sai e tal. Chegou um cara do nada, fez, o que é que tá acontecendo aqui? Aí ela, ele desejou tudo de ruim pra mim. O cara quer que eu mate ele? Nem fudendo. Ele parecia que tava dando um bom dia. Aí ela olhou pra mim e disse, mate? Aí eu falei, peraí, minha senhora não era evangélica agora? Quer me matar, cara? Cinco segundos atrás, ela disse que era evangélica, porra. Quer me matar, porra? Essa não era evangélica agora? Aí ela, mate, mate, mate. Eu disse, calma, calma, pegadinha, pegadinha. Mostrei a câmera e tal, não sei o quê. E o cara disse, porra, mano, toma cuidado que tu faz essas coisas aqui, não sei o quê. Caralho. Aí a tua sorte é que eu sou um cara tranquilo. Aí é tranquilo. Mas sabe o que é que acontece? Ele autorizou ainda a pegadinha, ele autorizou. Aí eu disse, meu irmão, vou manchar, velho. Não sei nem quem é o cara, eu vou botar. Eu fui fazer show em Recife, umas duas semanas depois que eu postei o vídeo. Eu fazendo show e tem uma menina parada do lado do palco assim. Ela falou, menino, tu lembra o rapaz que ia te matando em Cabrobó? Bem de você. Eu falei, lembro. Ela disse, meu primo, porra. E pior que ele só anda armado, ele ia te matar mesmo.